Música Oi minha gente, tudo bem? Estamos aqui no projeto Semente do Corno Hoje nós vamos falar para a gente cultivar a verdade É um assunto muito interessante, então vamos lá Amores que vêm e que vão, amores que se acabam, amores que ficam A ciranda do amor imenso, a música, o cantar, o bailar, o entardecer e o renascer Em nossos sentimentos sem ter medo Mas se tiver medo, ele vai explicar para você o que lhe falta para ser feliz É só ouvir com o seu coração É só sentir E com o coração não tem jeito, o medo some, vai embora Não resta nada e aí vem a felicidade A felicidade de estar vivo e se deixar levar pelo melhor Ser feliz é um aprendizado da vida É um aprendizado de vida mesmo Cada dia um pouquinho mais Em breve você será um ser feliz E mesmo que fique triste, ainda assim será feliz e pleno Não deixe de sentir o que vai pelo seu coração É ele quem dita a sua verdade A verdade que está dentro de você É essa que importa Cada um tem a sua verdade E liberdade Porque a verdade liberta E respeitar essa sua verdade E a verdade do outro É o que nos torna irmãos É o que nos torna irmãos e nos liberta A liberdade verdadeira A liberdade verdadeira não fere ninguém Não agride ninguém Não subjuga ninguém Ela é simples e inteira A verdade da alma E não do ego Porque a do ego Não é verdade É mentira, é ilusão Simples assim Sem nenhum subterfúgio Sem confusão Somente a verdade A gente queria que você refletisse sobre isso A gente agradece os amigos de luz E a você por essa oportunidade Namastê E a você por essa oportunidade E a você por essa oportunidade